E se de repente a gente não sentisse A dor que a gente finge e sente De repente a gente distraísse Ao ferro do suplício Ao som de uma canção Então eu te convidaria Pra uma fantasia Do meu violão Canta Canta E aí E aí E aí E aí E aí Bom, e depois tem de novo E se de repente A gente não sentisse A dor que a gente finge E sente-se de repente A gente distraísse Ao ferro do suplício Ao som de uma canção Então, então, então Eu te convidaria Estude igual, hein? Pra uma fantasia Só que vai direto Do meu violão Aí repete A gente não é uma coisa E assim, continua da mesma forma, né? Gente, vocês têm tudo. Eu fiz uns diagramas pra vocês.